Na minha lista negra tem várias que é viciada em pica Tem a Alexandre, a Angélica, a Marcela e a Camila Mas também tem aquelas que mama gostoso no pique E eu não posso me esquecer da Tainá e da Cristine A Gabi e a Fernanda na cama as elas representam Senta em cima da minha pica, que cano de perna aberta Que cano, que cano, que cano de perna aberta Que cano de perna aberta, que cano de perna aberta Senta em cima da minha pica, que cano de perna aberta E eu não posso me esquecer daquelas que fodinha em pé A Gisele representa, não me esqueço da Esther Eu também gosto delas que na minha vida já faz parte A Jessica representa, não me esqueço da Jato Elas quando se juntam, tem que ver como elas ficam Na onda da maconha fica vicinhada em pica Eu tô falando é da Natália, não me esqueço da Kalita Eu tô falando é da Natália, não me esqueço Não me esqueço, não me esqueço, não me esqueço da Kalita Na minha lista negra tem várias que a vicia da em pica Tem a Lixa, tem a Angélica, a Marcela e a Camila Mas também tem aquelas que mama gostoso no clique E eu não posso me esquecer da Tainá e da Cristina A Gabi e a Fernanda na Cal, mas elas representam Senta em cima da minha vida que contam de Bernabé Que contam, que contam, que contam de Bernabé Que contam de Bernabé Que contam de Bernabé Senta em cima da minha vida que contam de Bernabé Eu não posso me esquecer daquelas que fodinha em pé As Gisele representam, não me esqueço da Esther Eu também gosto delas que na minha vida já faz parte As Gessica representam, não me esqueço da Jat Elas quando se juntam, tem que ver como elas ficam Na onda da maconha fica vicinhada em pica Eu tô falando é da Natália, não me esqueço da Kalita Tô falando é da Natália, não me esqueço, não me esqueço Tô falando é da Natália